Para quem não me conhece, eu sou João Batista Cidrão, filho de Antônio Gonçalves da Silva, mas conhecido como Patatila do Açaré. Eu vou teclarei dois poemas. O primeiro é ao doutor do avião. Quando eu era jovem, mais jovem, porque eu ainda sou jovem, né? Lá no Nordeste, ligava o rádio e te ouvia falar. Não vai mais haver seca no Nordeste porque o avião vai fazer chover. Então, o meu pai foi escrever este poema ao doutor do avião. Seu doutor, fique ciente, tudo aqui tá bem contente, porque no sertão choveu. Tudo mudou de sentido, tem milho e feijão nascido e a chapada enverdeceu. O sunga, neném e a rã, não toda noite de manhã. O sunga, neném e a rã, agia e o foi, não foi? Canta e não para o momento com o acompanhamento do berro do sapo boi. Onde as águas já fez poço, que alegria, que coroso, se ouvir o sapo cantar. O cururu, paculeja, parece dentro da igreja, muitos devolto a rezar. Enquanto o pobre roseiro, todo esperto e prazenteiro, trata do trabalho seu, alegre fazenda as plantas, Todos passarem o canta com a voz que Deus lhe deu. De verde a terra se cobre, do sofrimento do pobre, Jesus agora deu fé. E a chuva que não foi fraca, escangaiou a barraca do cumpadre Jequeré. Tinho doutor, me perdoe, porém esta chuva foi obra da lei natural. É esta que é a chuva nossa, eu nunca segurei roça com chuva artificial. No nordeste do país, o doutor propaga e diz que o avião vai chover. Se o doutor tanto comenta, por que no ano 70 deixou tudo de perder? Com a chuva de artifício, por que não foi benefício ao povo do Ceará? Só correr nesta pobreza, pra não dar tanta despesa pra Soutene e Pacobá. A chuva que morre e cria, é quando o relampo brilha, depois de estoura o trovão. Desde o vale até a serra, nunca vi chuva na terra, mandada por avião. Quando a nuvem se avoluma, formando uma grande ruma, que não pode resistir, Cai a chuva verdadeira, de roncar nas cachoeiras e os morros se demolir. Seu doutor, toma o conselho, e aquele seu aparelho, não pode ver no mandar. Empreguem outro trabalho, arranjam outro quebra galho, deste jeito assim não dá. Chuva e quero, porque quero, é coisa que eu não tuero, é fato que eu nunca vi. Ainda vivo encabulado, porque no ano passado a minha rota eu perdi. Seu avião, seu vidouro, tá fazendo um grande agouro contra as coisas naturais. Respeito Deus verdadeiro, não mexa no nivoeiro, seu doutor, vá se aquietar. Obrigado.